Eduardo Salmazo Depois chorou lamento de senzala Tão longe estava de sul e lua Tempo passou E no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha Hoje Negro é terra, negro é vida Na mutação do tempo Desfilando na avenida Negro é sensacional É toda festa do povo É o dono do carnaval Iluaê, 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 o dara Negro cantava na nação, na go Iluaê, 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 o dara Negro cantava na nação, na go Depois chorou, lamento de senzola Tão longe estava, iluaê, iluaê, o dara Tempo passou E no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é batuque, é reza É dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha Iluaê